Olá galera! Beleza? Aqui hoje eu vou fazer mais um vídeo e hoje eu vou fazer um tutorial para vocês como conseguir uma conta original de minecraft para você entrar nos servos originais aí eu esqueci o resto então realmente você vai ficar aí no link da inscrição é isso aqui ó gerador de minecraft.com e vai dar aí aí vai carregar a página aqui mas eles têm que ser muito rápido tipo assim são quinta segundos só para você pegar a conta aqui para você pegar esse aqui ó o link da conta é você copia aqui lembrando que antes do dois pontos aqui é o e-mail e depois é a senha então ok aí você fecha a sua coisa eu vou colocar aqui a text não vamos esquecer aqui o deslogar da minha conta agora você vem aqui ó copiar até os dois pontos é copia vai contar o ver que eu sei que não pode cuidado eu sei que não posso cuidar né né esse esse ano aqui de novo ó opiar e não conta o ver eh pá eu decidi aqui ó copiar copiar ó copiar o contrário ouvir pode dar merda que eu vejo E aí aí então eu posso ver aqui ó no mundo do cara pizza 9 não sei o que você quer ganhar aí Você dá o play, vai dar o play, vai dar o play, deixa eu fechar aqui a ptex, vou salvar, vai carregar o Minecraft também, pode estar carregando o Minecraft, vai carregar o Minecraft, desculpa, clipe a fera pra caramba Ai, 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 ai você vê aqui ó, vai aqui, vamos entrar aqui no mundo que eu construo as coisas pra você ver minhas construções lindas né Quer ver ó, deixa eu dar um reset Aí você vai entrar ó, aí tu vai ver que tá aquela esquinha ó, esquinha mó lindona, pode ver que tá um pouquinho lá porque eu tô gravando o Camtasia Uma coisa muito ruim Mas bem pessoal, esse é o vídeo, se você gostou desse like, tá valido, compartilha esse vídeo aí pra mais pessoas aí, entrar aí nas coisas aí Pra que não tem conta, isso é uma boa saída Não vai ser disponível, é você se dá sorte assim, entendeu, vai dar sorte né Mas tem vez que ela não entra, então você pega outras contas, porque ela deve estar com um problema, você pega as contas Aí tem um botãozinho lá assim, já dá mais contas, você fica achando lá, é esse aí pessoal Se você gostou do seu like, é bonito, comente aí o que eu posso trazer pra você ver de construção E daqui a um tempo vai ter vídeo de junho, vai ter vídeo de junho, eu vou gravar um vídeo de junho, vou gravar aí Então pessoal, é isso e falou